Tá chegando a sua hora, mas não se preocupe, não é coisa ruim, é coisa boa vindo por aí. Porque Deus viu os teus esforços e os teus esforços trará recompensa para a sua vida. O Senhor tem grandes maravilhas para realizar. E nos últimos dias você tem achado que nada tem dado certo? Você tem pensado somente em coisas contrárias, negativos? Porque é assim que o inimigo faz. Ele traz pensamentos contrários para você ficar angustiado, desistir dos teus sonhos e achar que é um sonho impossível de acontecer. Mas o Senhor fez esse vídeo chegar até você para te dizer, você vai dar a volta por cima sim. E todos os pensamentos contrários eu tirarei diante de você, porque eu só tenho pensamentos de prosperidade, de bênçãos para a sua vida. Assim diz o Senhor. E a tua hora está chegando. A tua hora de cantar o hino de vitória. A tua hora de comemorar um grande milagre na sua vida. A tua hora, que é o tempo de Deus, vai se realizar por esses dias. Toma posse desta palavra. Em nome de Jesus, compartilha este vídeo abençoando outra vida. Deus te abençoe. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.